Oi Mônica, acabou, agora hein, o último carro acabou de passar por aqui e olha, a rainha e rei de bateria, a Bárbara Sheldon e o Paulo Alves mas olha, a vida de realeza não é fácil não, tá? Eu queria mostrar pra vocês, olha o que aconteceu com o sapato dela e com o sapato dele ou seja, foi um trajeto aí mais delicado É, um trajeto assim, as pessoas pensam que é pequeno, curto, mas é muito longo e a gente vem sambando, a gente com toda energia, né, com sangue, tricolor nas veias de Curicica mesmo então isso aí é o de menos, o importante é que a escola fez um bom desfile o público agradou, graças a Deus também e vamos lá, arruma o título, se Deus quiser Agora, Bárbara, deu pra sambar aí na passarela toda, mesmo com o pé assim? Foi muito difícil, mas é dificuldade mínima, né? Esse ano foi um carnaval de reciclagem, um carnaval de dificuldade e a gente só tem que agradecer a Deus por estar aqui vocês cobrindo, eu aqui de estilona, porque nós perdemos muitas pessoas do carnaval Esse ano eu passo 18 anos de Curicica já fui rainha de bateria, agora sou rainha da escola e eu me dedico o máximo por essa escola que sempre me deu valor e que me projetou não só no Brasil, como no mundo Então, sou muito grata à Curicica Ou seja, foi apenas um detalhe o que aconteceu Só um detalhe, pra gente mostrar a garra, a força e perseverança Então, vamos deixar eles aproveitarem mais um pouquinho aqui o tempo que ainda tem de avenida pra eles sambarem Tá aí, Parque Curicica finalizando o desfile na Intendente como vocês falaram, dia já amanhecendo por aqui Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá